O buffet do almoço que a Cecília serve na padaria é recheado de carnes, mas principalmente de verduras, legumes, todos muito bem temperados. E são justamente esses últimos que tiveram reajuste nesta semana na Ceasa. Nosso buffet vai alho, pepino, giló, tudo isso que está tendo esse aumento. Mas estou conversando com o meu fornecedor para a gente tentar segurar ou substituir por outra verdura. Na lista dos produtos que mais subiram, divulgada pela Ceasa, estão o pepino comum subiu 160%, o chuchu mais de 33%, o quiabo passou dos 28%, Vagem aumentou 20%, outra variedade do pepino 17,64%, giló também aumentou 16,66% e o alho nacional passou dos 6%. Nós estamos tentando substituir por outras verduras, então nós estamos comprando verdura da época, que são verduras mais em conta. Mas o alho não tem como a gente retirar ele do buffet, porque é o nosso tempero, né? Nós usamos 100% alho no nosso almoço. Além de escolher os produtos da estação, fazer adequações no cardápio, uma saída para a dona de casa, principalmente para aquelas que compram em pequenas quantidades, é ir ao supermercado em dias de promoção e preferir ir à feira livre sempre no final dela. E claro, buscar fazer essas compras sempre pertinho de casa para evitar o gasto com combustível. E ainda mais, comprar tudo na quantidade correta, para evitar que frutas e verduras estraguem na geladeira. O principal motivo do aumento é a condição do tempo, mas agora os preços devem se estabilizar pelo menos até a chegada do frio. Nos próximos 15, 20 dias é de estabilidade, até mesmo porque o tempo também propicia essa condição. Agora, em chegando ao período do frio, aí provavelmente vão surgir alguns fatos novos em relação aos preços, com alguns produtos se elevando. Esse economista dá outra dica para gastar menos. Uma outra possibilidade é fazer um grupo de compras entre vizinhos, entre amigos, e fazer compras de caixas fechadas no SEASA, onde você pode comprar uma quantidade maior a um preço menor e aí distribuir ali proporcionalmente para cada família. A Lia é adepta mesmo das substituições para o que tem o menor preço. A estratégia que a gente usa é, de repente, substituir alguma coisa no cardápio, né? Retira algum prato e insere outro que usa, outros insumos, insumos mais baratos.